Aqui nós estamos na coluna Nawakami, hoje com o tema A Importância da Música em Nossas Vidas, importantíssimo para todas as tradições, a Odíbae, muito importante que a gente cante, que a gente aprenda os cânticos tradicionais, porque cada um deles traz uma energia, como por exemplo nós na Tenda de Suol fazemos cantos para dar boas-vindas ao Leste, nós trazemos a energia do Sul, dando boas-vindas ao Lobo, ao Oeste, quando a gente se despede dos nossos entes queridos e dá boas-vindas ao Búfalo, ou ao Norte, quando a gente dá boas-vindas ao Urso. Então tem essa parte tradicional muito importante, a gente no centro desenvolve cantos, e através dos cantos a gente opera curas nas pessoas, porque o canto tem essa importância de cura interior, a gente alinha todos os chakras enquanto canta, e nós temos também assim, como não só a música desenvolvida, mas o som do tambor. Por exemplo, a gente usa bastante esse som rítmico para alteração de consciência, e aí com a alteração de consciência provinda desse som ritmado do tambor, a gente faz jornadas xamânicas, e nessas jornadas xamânicas a gente tem então contato, expansão de consciência com o contato com o mundo espiritual. A música é tão importante para a gente, assim, que um dia, por exemplo, em relação ao meu nome, eu não aceitei de imediato, quando eu recebi meu nome, mulher beija-flor, e talvez eu não me achasse muito beija-flor, quando eu voltei para o Brasil, depois de ter recebido esse nome, eu percebi que o beija-flor tem uma migração anual para o Canadá, então olha aí, tinha uma ligação aí já com o Canadá, eu não sabia, né? E o beija-flor, por ser pequenininho, ele não é um pássaro que poderia voar sozinho rapidamente do Brasil ao Canadá todos os verões de lá, né? No caso, o nosso inverno. E eu percebi que, depois estudando, que ele usava os pássaros maiores, né? Então, assim, foi algo que eu fui aprendendo sobre o meu nome, escutando histórias, e eu entendi que, às vezes, eu não podia fazer sozinha esse percurso, eu precisaria de outras pessoas, então esse nome me ensinou a me juntar com outras pessoas para eu chegar mais longe, né? E um dia, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a importância da música nas nossas vidas, que foi transformadora. Eu estava acordando de manhã, e uma voz veio até mim e disse assim, Voa, voa, beija-flor, vai dizer para todo mundo que não há melhor lugar no mundo que aqui e agora, se conectado à fonte. Então, de manhã eu acordei, no meu café da manhã, sentei no piano, e essa música veio. E é interessante, porque ela não é nada tradicional, ela foi feita num piano e num som de baião, né? Então é... Voa, voa, beija-flor, vai dizer para todo mundo que não há melhor lugar, E essa canção fala justamente dessa conexão com a fonte, né? E quem assistiu o primeiro capítulo dessa série de conversas que eu tenho com vocês, através desse canal Now A Coming, perceberam que a importância da música, eu comecei com o Migwet, né? Cantando, agradecendo o Migwet, ou então dizendo o meu nome. Então, me ensinou, esse nome me ensinou que essa fonte é importante, e quando a gente está longe dela, acontece aquilo que eu falei no primeiro capítulo, que falava da morte do xamã. Essa morte foi o meu distanciamento da minha fonte, de onde eu vim. Normalmente a gente diz de onde vim daqui da Terra, né? Assim, a gente tem um pai, mãe, cultura, país onde a gente nasceu, mas às vezes a fonte é muito mais longe, a gente sente uma saudade, uma falta daquela fonte de onde a gente veio, dos céus, os povos nativos, eles dizem, né? Nós viemos das estrelas, e essa saudade da estrela pode fazer com que a gente, de onde a gente veio, dessa estrela de onde viemos, pode fazer com que a gente tenha uma doença muito grave, às vezes física, emocional, psíquica, né? No meu caso, psíquica. E eu fui salva, então, pela questão, assim, de um beija-flor me dizer um dia que eu pudesse voar e me conectar à fonte, porque não existe melhor lugar que aqui e agora. Por exemplo, agora, aqui e agora é o melhor lugar. E eu espero vê-los, então, no próximo episódio. Se gostaram, venham no canal Nowakami. O rei, o rei, o rei, o rei, ahô. O rei, o rei, o rei... O rei, o rei, o rei, o rei, o rei... O rei, o rei, o rei... Obrigado.